Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de Deus, Maria, Nossa Mãe, você é a minha comunidade, você é a nossa visita de Nossa Senhora de Fátima na sua casa. Luzina, viva Nossa Senhora de Fátima! Viva! Viva! Viva Deus! Agora vamos convidar aqui uma coisa bem legal, galera. Pessoal, a Pascônia aqui pra frente, vai bater uma foto bem legal. Você no seu carro, segurando sua bandeira. Viva Deus, valeu, Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal nesse domingo. Tchau, tchau, pessoal. E vamos cozinando, galera. Conta!